Olá pessoal, eu estou aqui em Lençóis Paulista e aqui ao meu lado o Pedro Estefanini. O Pedro é o CEO da Bracel, a maior fábrica de papel e celulose da América Latina. O entendimento feito em janeiro de 2019 em Davos, no Fórum Econômico Mundial, resultou neste site aqui, nesta grande fábrica, que está gerando mais de 12 mil empregos indiretos neste momento na sua implantação. Essa é uma unidade a maior e mais limpa unidade já feita no mundo. E eu queria, neste momento, agradecer todo o apoio governamental que nós tivemos, no nível municipal, no nível estadual e também no nível federal, e dizer que o apoio do governo, a parceria que foi feita, foi importante para a gente chegar até aqui. Após a sua conclusão, serão mais de 6.500 empregos diretos e empregos de alto valor agregado. Trabalhando pelo desenvolvimento do Estado, pela geração de emprego, pela saúde e pelo progresso de toda esta região, tomando como base a cidade de Lençóis Paulista.